Vamos lá, eu tenho conversado bastante a respeito desse patch 1.2 que tá pra sair aí do Cyberpunk 2077 e patches futuros que provavelmente serão necessários, porque eu pessoalmente não acredito que o patch 1.2 vai consertar todos os problemas, é a opinião minha. Mas uma conversa que eu tive recentemente com o Jean, o amigo Jean, com outras pessoas também, isso já em dezembro, eu tava conversando com o meu amigo Edson e ele falou isso em dezembro ainda, eu achei meio exagerado dele falar isso em dezembro e o Jean repetiu isso recentemente. Nós estávamos conversando sobre a questão do patch, sobre os problemas de Cyberpunk que já foram tratados a exaustão por inúmeros canais, aqui eu também já falei bastante. E na minha opinião, além dos problemas técnicos, o pior problema de Cyberpunk é a falta de conteúdo. Ele tem uma história boa, ele tem personagens assim, coloridos, densos, ele tem muita coisa em Night City, mas você vê que espaços vazios assim, estão sobrando, tá faltando muito conteúdo. E aí, nesta conversa com o Jean, ele tava defendendo que o que a CD deveria fazer era abandonar o jogo e trabalhar só no multiplayer, esquecer o Cyberpunk. Porque ninguém mais tá jogando o Cyberpunk. Então, esquece o jogo, abandona o jogo, deixa todo fodido do jeito que ele tá e parte por multiplayer. E eu defendi que isso seria um erro, porque eu acho que o que eles precisam fazer agora mais do que nunca, é não só consertar o jogo, como entupir esse jogo de conteúdo. E o exemplo que eu venho usando desde dezembro é o Nomenos Sky. O Nomenos Sky, ele tava com problemas técnicos, não tão graves quanto o Cyberpunk, mas eram problemas técnicos. E principalmente, ele tinha, nossa, ele tinha muito menos conteúdo do que o Cyberpunk, muito menos conteúdo. Mas era um jogo vazio, e lá tinha ainda mais potencial pra encher de conteúdo do que o próprio Cyberpunk, porque é um jogo gigantesco. E nossa, a possibilidade de conteúdo pra ser crescido no Nomenos Sky é absurda. E ainda tinha uma desvantagem pro pessoal do Nomenos Sky, da Hello Games, é que a equipe deles era uma equipe indie. Era uma equipe extremamente reduzida se comparada a uma equipe como a CD Projekt Red. Claro, que se nós compararmos a CD Projekt Red com a Rockstar, a CD Projekt é muito menor. Com a Ubisoft, muito menor ainda. Mas, em comparação da CD com a Hello Games, a CD é gigante. E aí eu disse que a parada é você encher de conteúdo no Cyberpunk, mas tem que encher de conteúdo. E você, assim, eu seguiria os passos da Hello Games e daria pelo menos uma ou duas expansões gratuitas. Porque, se você olhar pro Nomenos Sky, ele já lançou uns 4 ou 5 expansões. Eles chamam de patch de atualização. Mas, na moral, não são patch, são expansões. E eles estão dando tudo de graça, por conta do desastre que foi o lançamento. E também porque eles querem reconquistar a confiança das pessoas. A CD tem a faca e o queijo na mão. Ela só precisa seguir o beabá. Para de falar, senta a bunda pra trabalhar e entrega as expansões. A vantagem da Hello Games, a desvantagem era uma equipe muito menor. A vantagem era que a Hello Games é uma empresa com muito menos credibilidade no mercado que a CD possuía. Então, a cobrança em cima da Hello Games foi menor. E olha que foi uma cobrança pesada que eles sofreram. E a Hello Games criou menos hype pro seu jogo. O Nomenos Sky era um jogo muito mais de nicho do que a Cyberpunk. A Hello Games não teve que enfrentar uma pandemia. A Hello Games não teve que enfrentar processos. A Hello Games não teve que enfrentar uma crítica muito, mas muito mais pesada por parte de uma imprensa parcial como a CD Projekt enfrenta. A Hello Games não sofreu ataque hackers e nem teve uma redução de time em massa. Porque muita gente saiu da CD Projekt Red nos últimos meses e foi muita gente mesmo. Eu não vou entrar aqui na questão do o que eu quero dizer com uma imprensa parcial atacando a CD Projekt Red de maneira covarde. Então, eu não vou entrar nesses méritos agora porque eu acho que não vem ao caso pro assunto desse vídeo. E o Luska Honorato, se eu não me engano é esse o nome dele, no canal dele ele já tratou tão bem desse assunto. Enfim, eu não vou falar disso agora. Até porque eu sou suspeito pra falar, como muita gente já descobriu, eu sou advogado da CD Projekt Red, né? Mas vamos lá. Então, o que eu acho que... Mas assim, o exemplo da Hello Games serve perfeitamente pra CD Projekt Red. Eu acho que serve perfeitamente. Ele defende que o jogo morreu, que ninguém mais vai voltar pro jogo, então que não vale a pena a CD investir em conteúdo pra esse jogo, conteúdo single player, porque ninguém vai voltar mais a jogar, independente da qualidade e da quantidade de conteúdo que venha a aparecer. Eu já acho o oposto. Inclusive, eu não só usei o No Man's Sky como exemplo, como eu usei o próprio jogo da Bethesda lá, o Skyrim. O Skyrim é um jogo de 2011, ele tem 10 anos e tá aí todo mundo jogando. E dentre as inúmeras razões pelas quais as pessoas ainda estão jogando um game de 10 anos, é por conta da quantidade de conteúdo que eles continuam trazendo pro jogo. E a gente pode usar inúmeros exemplos de jogos que continuam sendo atualizados e conteúdo continua chegando e as pessoas continuam jogando. Você quer um exemplo? Eu vou te dar outro exemplo agora hipotético. Se a CD começasse a trazer mais expansões pra The Witcher 3, eu voltava pro jogo na mesma hora. Outro jogo que eu adorei, deixa eu até abrir aqui, porque eu tenho uma lista aqui no meu Steam com os meus jogos favoritos. E aí vai ficar mais fácil. E é claro que só porque eu tô gravando o áudio, tá lento e igual uma porra o meu Steam. Vamos lá. Aí, aqui. Vamos lá. Assassin's Creed Odyssey. Se eles trouxessem outra expansão... Odyssey acho que não é um bom exemplo porque eu tô jogando agora o Valhalla, mas deixa eu ver um outro jogo aqui. Firewatch. Se eles trouxessem uma expansão pra Firewatch, eu voltava a jogar Firewatch. The Council. Se eles trouxessem mais expansões... Quer dizer, acho que The Council nem tem expansão. Mas se eles trouxessem mais capítulos ao The Council, eu ia voltar pro The Council na mesma hora. Se eles trouxessem expansões pro Mad Max, eu voltava pro Mad Max na mesma hora. Outro exemplo. Os jogos da Telltale. Os jogos da Telltale. Minecraft é um jogo excelente da Telltale. Se eles trouxessem mais capítulos, eu compraria. Eu joguei todos. Todas as temporadas de Minecraft. Acho que todo mundo aqui, pelo menos das pessoas que gostam de aventura gráfica, devem estar doidos pra jogar, por exemplo, a segunda temporada de The Wolf Among Us. Então, se o Steam, se a Valve, se fizesse o Portal 3 ou uma grande expansão pro Portal 2, eu jogaria novamente. E assim, com vários jogos, Vampir, a mesma coisa, Vampir, ótima RPG. Se trouxessem mais expansões ou trouxessem expansões, eu jogaria novamente. Então, eu penso que você, de repente, abandonar um jogo single player com potencial que o Cyberpunk 2077 tem. Cyberpunk 2077 é uma joia bruta. Não tá lapidada. Tem muito espaço pra crescer. Eu recebi um WhatsApp do Jean que teriam vazado 10 DLCs, as próximas 10 DLCs de Cyberpunk 2077. E essas DLCs teriam o nome de ReaperDoc, de Roupas, era ReaperDoc, Roupas, deixa eu ver se eu encontro aqui. E, dentre essa teoria dessas 10 DLCs, estaria o fato de que eles teriam reduzido de 20 DLCs ou 15 DLCs pra 10, como foi em The Witcher 3. Eu não acredito nisso. Se eles fizerem isso, vai ser um puta tiro no pé. Um puta de um tiro no pé. Eles têm que trazer DLC pra caramba. Pra caramba. DLC não é expansão. Já cansei de falar isso. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Aqui, o nome das expansões, supostamente, tá? ReaperDocs. Expansão ReaperDocs. Expansão Lojas de Peças Corporais. Gangues de Night City. O Corpo Cromado. Pilotos do Futuro Negro. Rides seria, se eu não me engano, veículos, né? Veículos. Motos, carros, enfim. Então, seria veículos do futuro negro. A Relíquia, afundado até o pescoço. E a expansão de Night City. Esse ser o nome das futuras DLCs, que são as DLCs gratuitas, né? Quer dizer, aqui tá escrito expansão, mas eu acho que são DLCs, que é aquele conteúdo que você faz download e é um conteúdo reduzido. A expansão mesmo, a cresce, a história, aumenta pra caramba, vem muita coisa. Todo mundo sabe a diferença entre DLC e expansão, eu suponho, né? Então, eu honestamente não acredito que vale a pena a CD do nada abandonar a Cyberpunk e partir pro multiplayer. Não faz o menor sentido pra mim isso. E vou mais além. Se a CD abandonar o Cyberpunk, pra mim, tchau, multiplayer. Eu não vou jogar esse multiplayer. O meu amigo Edson, ele queria que a CD Prodic abandonasse o Cyberpunk. Em dezembro, ele chegou a dizer assim, eu acho que a CD deveria começar a trabalhar em Cyberpunk 2 e desistir desse. Como assim, cara? Quer dizer que dá um erro e você joga tudo fora e vamos pro próximo? Não, vamos consertar isso aí, vamos fazer esse jogo funcionar. O jogo só é bom se ele vier bom no lançamento? Não. Tem que fazer esse jogo ficar bom nem que seja um ano depois, seis meses depois. Se o jogo ficar bom, por que que você não vai querer jogar? Eu não tô dizendo que isso desfaça os erros cometidos, que isso apague as mentiras contadas. Não se trata disso. A discussão aqui é multiplayer versus conteúdo. Eu acho que se tem que desistir de alguma coisa, é desistir do multiplayer. Porra, não pode desistir de um jogo que foi lançado e não tá funcionando e tá vazio. O multiplayer é algo que vem depois. O multiplayer não pode vir antes. Você não pode ter um jogo que não existe, ou... Tô sendo meio injusto, né? O jogo, ele funciona pra PC. Ele não existe nos consoles. Nos consoles é uma experiência muito zoada. Mas quando eu digo assim, não existe, é porque esse jogo, ele... A gente não precisa ter essa conversa de novo. Todo mundo sabe tudo que tá faltando de conteúdo no Cyberpunk. É muita coisa que tá faltando. É muito espaço vazio. Então assim, eu não sei qual é o teu pensamento, mas o meu pensamento é conteúdo. Tem que trazer conteúdo. Eu não vou nem entrar na parte técnica. A parte técnica não é discussão. Tem que resolver. A discussão aqui é... O jogo está funcionando nos consoles, o jogo está funcionando no PC. O que faremos agora? Abandonamos Cyberpunk e partimos pro multiplayer? Ou vamos acrescentar muito conteúdo? Vamos trazer muita coisa? Porque é um universo rico. É um universo que tem, assim... Possibilidade de crescimento e de expansão absurdos. E deixamos o multiplayer pra depois. Honestamente, pra mim, não tem discussão. Foda-se o multiplayer. Foda-se o multiplayer. Aliás, a CD já disse. A CD já deu essa declaração. Esqueçam o multiplayer. Nós não vamos pensar em multiplayer tão cedo. Eles tiveram que atrasar as expansões. Atrasar as DLCs pra resolver o problema técnico do jogo. E aí veio todas essas sequências de fatos que eu também já falei aqui diversas vezes. Queda de ação e por aí vai. Enfim, é uma onda de merda. Uma tsunami de merda. É uma bola de neve. E é isso aí. Atrasou tudo. E o que eu penso que a CD tem que fazer é... Lançar pets que corrijam o jogo nos consoles. No PC tem pouca coisa que precisa ser corrigida. Não tá perfeito no PC, não. Mas tá muito melhor que nos consoles. Tem que consertar o jogo nos consoles. Conserta os detalhes no PC também. E depois, brother, é conteúdo, conteúdo e conteúdo. E vou repetir. Deveria vir muita coisa gratuitamente. Muita coisa gratuita. Pelo menos. Pelo menos. Pra aqueles que permaneceram com o jogo. Eu acho que deveria vir pra todo mundo. Mas se você não quer dar pra todo mundo. Dê pelo menos pra aqueles que continuaram com o jogo. Seria uma maneira de iniciar o processo da cura. Embora. Se você der conteúdo gratuito pra quem ficou com o jogo. E não der pra quem pediu reembolso. Vai pegar mal. O ideal é dar gratuitamente pra todo mundo. E eu não estou falando só das DLCs, não. E 10 DLCs, pra mim, seria um tiro no pé. Tem que vir de 20 pra cima. No mínimo, mínimo, mínimo 15 DLCs. Porque a promessa feita foi. Vieram 10 DLCs gratuitas no The Witcher 3. E foram 10 DLCs muito boas. No Cyberpunk serão muitas mais. Muitas mais. Não é 5 a mais. É no mínimo o dobro. Então vamos botar aí que vem a 15. Mas 15 é o número mínimo que eu aceitaria. Que eu acho que seria assim, coerente com aquilo que foi prometido. O ideal seria 20 DLCs ou mais. E as expansões? Não quer dar todas gratuitas? Tá, tudo bem. Mas uma ou duas deveria dar. É o início do processo da cura. Enfim, o que você acha? Abandona o jogo? Larga Cyberpunk pra lá e foda-se. E parte pro Cyberpunk Multiplayer? Parte pro Cyberpunk 2? Não sei que nome dariam. Ou conserta esse jogo e traz muito, mas muito, mas muito conteúdo pra ele? Claro, se você pegou tanto ódio por tanta raiva da CD que não vai nunca mais jogar nenhum game dela e não quer mais saber de Cyberpunk, essa conversa não é contigo. É óbvio. A conversa é com aqueles que estão putos muito ou pouco ou mais ou menos, mas que gostariam de ver algum Cyberpunk funcionando. Pra vocês eu tô perguntando. Multiplayer? Esquece o single player? Traz o foco no single player com conteúdo? Ou deixa o multiplayer pra lá um pouco e foca em consertar o jogo, trazer conteúdo pro jogo? E quem sabe algumas expansões de DLCs, claro, todas gratuitas. E quem sabe algumas expansões gratuitas. O que você acha? Põe o conteúdo na frente e esquece o multiplayer por enquanto? Ou, foda-se o single player, dane-se a galera que tem um jogo, manda todo mundo a merda, não mexa mais nesse jogo e só foca no multiplayer. O que vocês acham? Bom, espero que vocês deixem aí no comentário, porque eu quero ler, eu quero saber o que vocês estão pensando. Repito, quem discordar de mim, fica à vontade pra discordar. Eu só quis dar a minha opinião e dizer a forma que eu penso, beleza? É isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.